Hora da história. A história de hoje é da autora Ellen Catman. Ilustrações, Will Terry. Os Três Jacarezinhos Era uma vez três jacarezinhos que viviam com a mãe em um pântano lá longe. Um dia, a mãe disse, já é hora de vocês, rapazinhos, viverem por conta própria. Cuidem de construir casas fortes, o bastante, para se protegerem do javali bundudo. O lanche preferido dele é um jacarezinho bem gostoso e macio. Os Três Jacarezinhos partiram. Logo encontraram algumas pedras. Ahá, disse jaca primeiro. Uma casa de pedras vai ser forte ou bastante para me proteger do javali bundudo. Péssima escolha, disse jaca segundo. Pedras são pesadas e dão muito trabalho. Muito trabalho mesmo, disse jaca terceiro. Pesadas ou não, eu vou construir minha casa com pedras. E jaca primeiro começou a empilhar pedras. Seus irmãos deram tchau. E continuaram andando. Até que... Pluf! Um graveto caiu na cabeça de jaca segundo. Ele olhou para cima. Era o gavião que fazia um ninho na árvore logo ali. Ahá, vou construir uma casa de gravetos. Assim vai ser mais fácil. Péssima escolha, disse jaca terceiro. Ainda assim, é muito trabalhoso. Jaca terceiro deu tchau e continuou andando. Até que... Jaca terceiro chegou a um rio e parou para descansar sobre a areia fofa da margem. Ahá, uma casa de areia vai ser a mais fácil de construir, disse. Então, fez um grande monte de areia e nele cavou um túnel. A porta ele fez de galhos. Ha! Riu jaca terceiro. Já valibundudo nem vai saber que isto aqui é uma casa. Rastejou para dentro e dormiu. Algum tempo depois, um barulhão acordou o jaca terceiro. Ronk, 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 ronk. Jacarezinho, deixe-me entrar. Um jacarezinho macio estou a cheirar. Jaca terceiro estremeceu dentro da casa, mas respondeu. Vai embora, bundudão. A porta eu não abro, não. Então, vou sacudir meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Já valibundudo remexeu os quadris e deu uma bondada na casa de jaca terceiro. Voou areia para todo lado. Jaca terceiro correu mais do que gato atrás de rato. Saiu rastejando pelos arbustos e foi para a casa de jaca segundo. Não demorou nada até que os dois jacarezinhos ouvissem um barulhão. Ronk, 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 ronk. Jacarezinhos, deixe-me entrar. Dois jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me fez emagrecer. Agora preciso de dois jacarezinhos para me fortalecer. Os dois jacarezinhos tremeram ao ouvir a voz grossa do javali bundudo. Mas responderam. Vai embora, javalizão. Aqui você não põe o seu bundão. Então eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Respondeu o javali bundudo. E remexeu os quadris e deu uma bumbum dada na casa de jaca segundo. Voaram gravetos para todo lado. Jaca segundo e jaca terceiro correram mais rápido do que cobra atrás de coelho. E acelerando o mato adentro chegaram à casa de jaca primeiro. Não demorou nada até que os três jacarezinhos ouvissem um barulhão. Honk, 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 honk. Jacarezinhos me deixem entrar. Três jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me fez emagrecer. Agora preciso de três jacarezinhos para me fortalecer. Os três jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir a terrível voz do javali bundudo. Mas responderam. Vai embora seu porcão, você e o seu bundão. Então eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Respondeu o javali bundudo. E sacudiu, remexeu e rebolou. Mas não conseguiu esmagar a casa de jaca primeiro. Eu ainda pego vocês. Bufou o javali bundudo. Ele subiu no telhado e foi se espremendo o chaminé adentro. Gruiu e guinchou. E bufou e roncou. E assim foi descendo. Mas os três jacarezinhos estavam prontos para ele. Péssima escolha. Gritaram. Quando o javali bundudo finalmente conseguiu se livrar do aperto da chaminé. Caiu bem em cima da grelha quente da churrasqueira de jaca primeiro. A grelha queimou o bundão do bundudo. Deixando marcas listradas. E ele correu para fora da casa. Mais rápido do que um raio. Aí jaca segundo e jaca terceiro saíram e começaram a empilhar pedras. Ótima escolha. Disse jaca primeiro. E os ajudou a construir casas bem fortes. E o javali nunca mais sacudiu aquele bundão listrado para o lado dos três irmãos. Fim. 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 Legenda Adriana Zanotto